Vamos falar sobre essa notícia aqui de que 2% da fortuna do Elon Musk resolveria a fome no mundo. O que está por trás dessa notícia e por que isso é falso, absurdo e sem sentido nenhum, uma hipocrisia da esquerda absurda? Essa notícia foi sugerida por Peter, deixa eu te depilar, uma pessoa aleatória, Francisco Ribeiro, servidor público do Ancapistão, Álvaro de Jequitinhonha, dotadão do Ancapistão e Renda B. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu vou primeiro falar a notícia, vou falar sobre a troca de tweets que aconteceu em cima dela e depois eu vou explicar para vocês o que está acontecendo de fato nessa história. A primeira coisa foi a seguinte, saiu uma reportagem em vários outlets do mundo, em vários jornais socialistas do mundo com esse tom aqui, 2% da fortuna de Elon Musk acabaria com a fome no mundo. E essa informação veio do diretor do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. Segundo o David Beasley, apenas 6 bilhões, ou seja, 34 bilhões de reais, 6 bilhões de dólares, 34 bilhões de reais, ajudariam 42 milhões de pessoas. Mas a manchete é, acabaria com a fome no mundo. Impressionante isso, não sei o que lá. Enfim, vai a reportagem aqui falando socialismo, 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 como tem gente muito rica. Aí fala do Jeff Bezos também, que tem muito dinheiro e que precisa dar para a fome no mundo e que não sei o que lá. Aquele papo socialista que vocês conhecem, vocês sabem. Socialismo é a ideologia da inveja, ou seja, esse troço não tem lógica nenhuma, essa proposta de dividir dinheiro, não sei o que lá. Isso só existe porque pega naquele lugar, naquela questão da inveja humana. Todos nós sentimos inveja, a verdade é essa, não tem que ter vergonha de sentir inveja não. Mas o fato é que o que a gente está vendo acontecer é justamente isso aplicado na prática. Por quê? Porque logo em seguida o próprio Elon Musk respondeu a matéria, na verdade o doutor Eli David fez um fact-checking dessa reportagem. Então aqui, repara que é a mesma chamada, a mesma manchete do jornal aqui em português, só que aqui está em inglês, 2% da fortuna de Elon Musk poderia resolver a fome no mundo de ex-diretor da Nações Unidas. E daí ele faz um fact-check simples, 2% da fortuna do Elon Musk é 6 bilhões de dólares. Em 2020, o fundo da ONU para comida levantou 8,4 bilhões de dólares. Como foi que isso não resolveu o problema da fome no mundo? E o Elon Musk falou em seguida, se o órgão lá da ONU puder descrever nesse Twitter exatamente como 6 bilhões resolveriam a fome no mundo, eu vendo agora as ações da Tesla e faço isso. E lógico, num mecanismo open source, com tudo visível e coisa e tal. E aí veio um monte de gente falando um monte de coisa aqui, aí veio um cara falando não, mas olha só, a manchete que está errada, o que ele disse é que 6 bilhões não vai resolver a fome do mundo, mas poderia salvar 42 milhões de pessoas que estão à beira da fome, não sei o que lá, devido a conflitos, não sei o que lá. Ou seja, já estão mudando a manchete. A manchete falava que resolvia a fome do mundo. Aí vem mais um monte de gente falando aqui, mas a coisa que eu acho mais bacana é esse reply aqui da Arora Akankcha. Ela está falando aqui que, olha só, se você precisar de alguma coisa para investigar as Nações Unidas, por favor me contate. Naquele negócio do aniversário das Nações Unidas, que teve um monte de gente viajando para comemorar o aniversário das Nações Unidas, que elas gastaram 2 bilhões por ano nessa brincadeira, ou seja, provavelmente muito mais do que 6 bilhões só em passagem de primeira classe para o pessoal comemorar o aniversário da ONU. E aqui o pessoal fala que nunca deixa de me espantar como pessoas voam em primeira classe em nome dos pobres do mundo. E realmente, a ONU adora fazer isso. E, na verdade, isso acontece com todas essas organizações ditas humanitárias que pretendem salvar o mundo e coisa e tal. Eles querem dinheiro por quê? Para o sustento deles mesmo. Eles vivem uma vida de muito luxo. Se sobrar alguma coisa no final, eles até o usam para realmente alimentar as pessoas mais pobres. Mas a história toda deles é explorar esse sentimento de caridade humano. Muita gente tem dinheiro, quer doar dinheiro. Não tem nada de errado com isso. Ao contrário, eu acho que caridade é uma coisa fundamental do ser humano. O ser humano é caridoso por natureza e se você tem dinheiro sobrando, quer ajudar uma causa dessas, você deve fazer isso. Só tome cuidado de prestar atenção nesse detalhe. Porque, tipicamente, se você faz a coisa direta, se você faz uma marmita e leva para o pessoal em situação de problema alimentar, é uma coisa. Você sabe que aquele dinheiro está realmente indo para quem está precisando. Se você vai botar o dinheiro na mão de outras pessoas, tome cuidado com isso, porque a verdade é que a maior parte dessas ONGs que diz resolver esses problemas, não só de fome mundial, mas também de conflitos indígenas, não sei o que lá, desmatamento da Amazônia, essas coisas todas, a maior parte dessas ONGs o que elas fazem é embolsar o dinheiro, dar uma vida de luxo para o pessoal que trabalha na organização. Então, veja, a organização não tem fins lucrativos, ela não vai ter lucro, mas ela pode pagar salários muito bons para as pessoas, pode pagar viagem de primeira classe para o pessoal. Então, no final das contas, esse pessoal vive uma vida de luxo. A ONU não é uma ONG, lógico, a ONU é outra coisa, mas a ONU tem exatamente a mesma forma, o mesmo formato. Eles são uma organização sem fins lucrativos, eles não têm o objetivo de lucrar, mas o pessoal que vive na ONU, o pessoal que faz parte do negócio, tem uma vida de ultra luxo. Salários ali, meu amigo, é salário muito poupudo, o pessoal ganha muito dinheiro ali, todo mundo viaja de primeira classe, coisa e tal. E daí, estão querendo explorar agora a questão da inveja socialista do pessoal para dizer isso. E o que está por trás dessa história toda? Então, é lógico, é absurdo dizer isso, 2% da fortuna do Elon Musk não vai salvar a fome do mundo, não vai salvar 42 milhões de pessoas que estão na beira da fome. Isso é lorota desse pessoal, sempre tem um monte de gente morrendo à beira da fome, 42 milhões de pessoas. Olha só, aqui no Brasil morreram 600 mil pessoas com a Covid, olha o escarcel que a imprensa faz. Imagina se morreram 5 milhões de pessoas no mundo todo por conta da Covid, imagina se morrem 42 milhões de pessoas de fome. Não morre isso tudo, não tem esse troço, eles estão exagerando esse número, justamente por quê? Porque eles vivem disso, você dá a doação, eles torram o dinheiro com eles mesmos, e aí dá um trocadinho lá para o pessoal que está passando fome na África, se salvar 3 pessoas, salvou muito no final das contas. Esse é o modus operandi da ONU, desses programas da ONU, Criança Esperança, essas coisas assim que o pessoal faz doação. Amigo, sabe para onde vai esse dinheiro? Vai para o bolso do pessoal da ONU que ganha dinheiro para caralho com isso, para salário altíssimo, passagem de primeira classe, esse tipo de coisa. Se vai salvar alguma criança ou outra, é uma ou outra, e olha lá se salvar, se sobrar dinheiro no final das contas. Isso é tudo para encher bolso de esquerdista desocupado. Quer fazer caridade? Vou te dar um conselho. Igreja. É o melhor, é o mais próximo. Não estou dizendo também que não tenha roubalheira não, tá? De vez em quando já tem umas roubalheiras também na igreja. Mas pelo menos a chance é menor de ter isso. Doa dinheiro para a igreja que eles fazem mais caridade do que a maior parte dessas ONGs que tem por aí. Enfim. Bom, o que está por trás disso daqui? O que está por trás disso daqui, na verdade, é uma propaganda socialista de governos que estão querendo, segundo eles, taxar grandes fortunas. Os Estados Unidos estão nessa onda, nessa vibe, a gente já falou sobre isso aqui, eles querem imposto mundial sobre grandes corporações e não sei o que lá. Eles querem taxar, querem roubar dinheiro do pessoal. E lógico, o povo sabe, o povo não é burro, o pessoal no mundo todo sabe que essas taxas nunca vão ficar nas pessoas ricas. As pessoas ricas sempre têm jeito de se safar disso, elas vão repassar o custo disso para o pessoal mais pobre. No final das contas, essa ideia do governo americano de taxar o Elon Musk, taxar o Jeff Bezos, taxar o Bill Gates, não sei o que lá. Meu amigo, essa taxa vai ser colocada neles, vão repassar quem vai pagar. Vai ser você, você e eu, vai ser o pessoal de todo mundo, não tem essa. Quem paga imposto é a população, é o indivíduo. São os consumidores finais, no final das contas. O pessoal muito rico, eles até pagam imposto, pagam bastante coisa, inclusive. Só que a maior parte disso daí, eles vão repassar. Imposto sobre corporação não fica na corporação. Se o governo brasileiro, por exemplo, aumentar imposto sobre banco, sabe o que vai acontecer? Você acha o quê? Que o cara lá do Itaú, lá do Setúbal, vai, ai meu Deus, vou ficar pobre, vou ter que vender meus aviõezinhos. Não, meu amigo, ele vai repassar isso em tarifa. Quem vai pagar são os clientes dos bancos. É lógico, não existe isso de imposto em empresa. Imposto é sempre no consumo. Então, é isso que está acontecendo aqui. Essa papo toda aqui de não, que 2% da fortuna da Elon Musk seria suficiente para resolver a fome do mundo. Eles estão querendo dizer que tem que dar dinheiro para o governo, que o governo vai resolver a fome do mundo. Lógico que não vai, o governo serve para justamente isso. Roubar a população, roubar as pessoas, enriquecer políticos e funcionários públicos de alto escalão, e empresários amigos de políticos. É para isso que serve o governo. E é isso que eles estão querendo aqui. Estão querendo colocar essa coisa mais uma ideia daquele padrão esquerdista de inveja, de dizer, não, o Jeff Bezos tem dinheiro demais. Elon Musk tem dinheiro demais. Temos que taxar isso. Como se esse dinheiro fosse real, né? Vocês sabem, né? Essa fortuna do Elon Musk, na verdade, isso está em ações da empresa. Não é que ele tenha esse dinheiro guardado no cofre para ele gastar a hora que ele quiser, né? É uma ideia errada isso, né? E mesmo assim, ele tem isso daí, meu amigo, porque as ações dele valem mesmo. O cara é inovador, criou um monte de coisa que ajudou a sociedade, inovou e coisa e tal. E no final das contas, o que você está vendo nesse caso aqui é o parasita, é o Estado querendo sugar mais o hospedeiro, a sociedade. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.